Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos iniciando mais uma videoaula, onde a gente vai aprender um pouquinho mais. A nossa aula de hoje, ela será de matemática, requer um pouquinho de atenção, tá bom? Preparem o material de vocês, fiquem num lugarzinho reservado para vocês compreenderem a nossa aula de hoje, tá? Pegue o seu livro que vai ser importante na hora da nossa explicação da nossa aula de hoje, tá bom? Vou colocar aqui um slide com os nossos assuntos da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre... Na nossa aula de hoje, né? De matemática, no dia 23 do 2, nós vamos estar falando sobre as propriedades da adição, tá? A adição, ela tem algumas propriedades e a gente vai definir algumas dessas propriedades, né? Que propriedades são essas, tá bom? Então, tenha um pouquinho de atenção, tá bom? Para que vocês venham compreender a definição de cada propriedade dessa. Esse assunto está na página 25 e 26. A primeira propriedade que eu vou mostrar para vocês é a da comutativa, tá bom? Por que que ela é comutativa? A ordem das parcelas não altera a soma, né? Lembra que anteriormente, nas nossas aulas de matemática, a gente vinha trabalhando sobre isso, os termos da adição, né? Parcela, parcela, soma total. Aqui na propriedade da adição, a gente precisa disso para a gente ter uma orientação, tá bom? Então, o que significa que comutativa é a ordem das parcelas. Então, quando eu posso? Eu posso alterar essas parcelas, porém, a minha soma, o resultado da minha soma vai ser a mesma. Por exemplo, aqui eu tenho, né? 7.476 mais 5.328, que o resultado deu 12.804. Vejam que eu mudei, né? A posição das parcelas, mas o resultado, ele continuou o mesmo. Vocês estão observando que ficou o mesmo, isso mesmo, tá bom? Muda-se a parcela, mas permanece, tá? O mesmo resultado. Nós temos a associativa. O que que acontece na associativa? Quando adicionamos três ou mais parcelas, a ordem das associações, das parcelas, não altera a soma. Olha aqui. Eu tenho três, né? Algarismo, porém, eu mudei, né? Esses três, a posição desses três algarismos, mas o resultado, ele deu o mesmo. Veja que eu comecei com 11 mais 10 mais 15, que 11 mais 10, primeiro, uma observação. Eu sempre vou começar a minha soma pelo número que está dentro do parênteses, tá? Então, como é o 11 e o 10, que está dentro do parênteses, então, é por eles que eu vou começar, tá bom? Então, que deu 21, mais 15, que está fora, deu 36. Veja que no outro exemplo, eu mudei, né? Que ficou 11, ficou fora, e dentro do parênteses, ficou 10 mais 15. Então, coloquei o número que está fora do parênteses, eu repeti, e somei 10 mais 15, que deu 25. Observe que ficou o mesmo resultado. Então, a associativa é isso. O que é que ela tem de igual com a comutativa? O que é que ela tem semelhança? É que não altera o resultado. Vejam que as posições mudaram, mas não alterou o resultado. E a diferença é que aqui, na associativa, a gente pode usar três ou mais parcelas, tá? E lá na associativa, a gente só usou duas parcelas. No elemento neutro, por que é chamado de elemento neutro, tá? Por quê? Porque o elemento neutro da adição é zero. Qualquer número, né? Somado a zero, ele é zero, tá? Então, por isso que é elemento neutro. Eu coloquei aqui vários exemplos. Zero mais quatro é igual a quatro. Dezessete mais zero é igual a dezessete. Três mais zero é igual a três. Zero mais vinte e cinco é igual a vinte e cinco. Então, qualquer número que for somado com zero vai se dar ele mesmo, tá bom? Não posso colocar qualquer número aqui juntando com o zero que vai dar ele mesmo. Por isso que é chamado de elemento neutro. É como se esse número zero não contasse, não alterasse o resultado da soma. Estão vendo? Então, todo número que é somado com zero vai dar ele mesmo, tá? Por isso que é chamado de elemento neutro. Por quê? Porque o elemento neutro é todo o número que é somado com zero vai dar ele mesmo. As atividades que nós vamos ver hoje, tá? No nosso livro de matemática. Só que eu não vou explicar agora, porque eu vou colocar uns exemplos aqui no quadro, tá bom? Para ficar melhor ainda a compreensão de vocês. E logo em seguida eu vou estar explicando as atividades da página vinte e sete e vinte e oito, tá bom? Mas antes eu vou estar explicando, tá? Como é que a gente resolve uma conta de associativa, tá bom? Então preste atenção. Vamos aqui, turminha. Prestem atenção, tá bom? Aqui no quadro eu coloquei para vocês alguns exemplos, tá? Que vai servir para você resolver. Lembra que lá no nosso slide eu coloquei, tá? Eu coloquei como é que isso funciona. Que a associativa, ela tem três, né? Parcelas ou eu posso até usar mais, tá? Mas aqui no quadro eu coloquei de três. Como é que você vai resolver? Como foi que eu disse lá, quando eu estava explicando no nosso slide? Eu disse que primeiro resolvemos quem está dentro do parênteses. E o que é parênteses, Chia Lidiana? Justamente são isso aqui, tá bom? Então o que é que você vai fazer? Eu vou repetir o que está fora. Quatro mais. E vou resolver quem está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses? Três mais nove. E quanto é três mais nove? É igual a doze. Agora sim eu vou resolver. Quatro mais doze é igual a dezesseis. Aqui do outro lado eu alterei, eu mudei. Veja que dentro do parênteses não é mais o três mais nove. É o quatro mais três. Quanto é quatro mais três? Sete. Por que eu comecei aqui? Porque são os números que estão dentro do parênteses. Como são os números que estão dentro do parênteses, tá bom? Então a gente começa por ele. Mais nove, que é igual... Nove mais sete é igual a dezesseis. Vocês estão vendo que eu mudei, mas ficou a mesma soma. E é assim que nós resolvemos a associativa. Deixa eu colocar para vocês outro exemplo, tá? Na qual vocês vão entender. Eu vou colocar aqui oito mais... Dentro do parênteses eu vou colocar nove mais seis. Ou... Aí eu vou inverter. Eu vou colocar oito mais nove, mais seis. Tá bom? Vamos lá. Vejam aqui que eu alterei, tá? As passadas. Tá bom? Então vamos lá. Primeira regra. Você vai lembrar. Tia Ligiano disse que eu tenho que resolver primeiro quem está dentro do parênteses. Então eu vou repetir quem está fora. Tá? Repetir, eu vou somar. Nove mais seis é igual a quinze. Pronto. Oito mais quinze é igual a vinte e três. Vocês estão vendo? Muito bem. Ah, o que que acontece? Mudei aqui as minhas parcelas. Ok? Não foi isso que aconteceu. Então o que que vai acontecer aqui? Eu tenho que primeiro o que está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses? Oito mais nove. Oito mais nove é igual a quanto? Dezessete. Mais seis. Dezessete mais seis é igual a vinte e três. Observem, turma do quinto ano. É assim que resolvemos uma conta, tá? Que está relacionada à associativa, tá? Ela se resolve dessa forma. Lembrem que eu falei pra vocês, né? Que a gente viu, né? Sobre as propriedades. Então a gente viu também, além da associativa, nós vimos sobre a... Que fala sobre o elemento neutro, né? E a comutativa, tá bom? Eu vou dar um exemplo de um elemento neutro. Então vamos lá. Vamos aqui sobre o elemento neutro. O elemento neutro é aquele que eu posso somar qualquer número com zero, que vai dar ele mesmo. Por exemplo, eu coloco zero mais vinte e quatro é igual a vinte e quatro, tá? Isso vai ser um elemento neutro, tá? Isso vai ser um elemento neutro. Zero mais vinte e quatro é igual a vinte e quatro. É um elemento neutro, tá bom? Então essa é uma das parcelas. E a comutativa? A comutativa é da seguinte forma. Eu tenho aqui, tá? Vou colocar aqui um exemplo pra vocês de comutativa. Vou colocar aqui. Sete mais quatro, tá? Que é igual a quatro mais sete. Se eu colocar sete mais quatro é igual a onze. E é a mesma coisa de onze mais sete, que é igual a onze. Eu só troquei a posição, mas o resultado é o mesmo, tá bom? Então é assim que nós resolvemos cada propriedade. Agora, tá? Você irá pegar o seu livro de matemática, tá bom? Pra que eu possa explicar pra vocês as atividades que vocês irão realizar. Espero que os exemplos que eu coloquei no quadro pra vocês tenham ficado bastante compreensível, tá bom? Então vamos lá. As atividades estão na página 27 e 28. Vamos lá. Primeira questão. Observe os dados que estão na tabela. Depois responda as questões. Vamos lá. Tem uma tabela com as equipes e o número de alunos, tá? Ao todo, quantos alunos participaram dos jogos internos? O que é que você vai fazer? Você vai somar todos, tá? E vai obter o resultado. Pronto. Isso foi na A. Na B, quantos alunos das equipes verde e vermelho possuem juntas? O que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor da equipe verde com o valor da equipe vermelha e vai obter o resultado, tá bom? Na C, tem assim. Faça o arredondamento para a centena mais próxima do valor total de alunos. Então, vamos lá. O resultado, tá? É do total de alunos. Você colocou lá no item A. Você vai fazer o arredondamento. Por exemplo, eu tenho no total... Por exemplo, não estou dizendo que essa é a resposta, estou dando um exemplo. O exemplo deu, que eu vou dar agora, é que o resultado deu, digamos assim, 862, tá? Então, qual é a centena mais próxima? Você vai ver qual é o número que fica mais próximo da centena, né? Eu coloquei que dava 862. Qual é a centena mais próxima? Você vai arredondar para a centena mais próxima, que no caso, depois do 8, é o 9, né? Então, vai ficar 900, tá certo? Então, você arredonda sempre para a mais próxima. Na segunda questão, tem assim. Lúcio tem 547 reais na conta. Carlos tem 159 reais a mais que o Lúcio. Quantos reais Carlos tem? E os dois juntos? Quantos reais tem? O que é que você vai fazer? São duas contas, tá? Você vai fazer 547 mais 159 e obtém o resultado. Depois, você vai colocar aí o resultado mais 547. E vai ver quanto é que vai dar aí nesse resultado, tá bom? Aí, depois, você coloca quantos Carlos tem e quanto eles têm juntos. Lá na terceira questão. Vamos lá, turminha. Coloquem lá na terceira questão para que vocês venham compreender a atividade de hoje. Os quadros abaixo devem ser agrupados em duas parcelas, cuja soma seja igual ao indicado em cada alternativa. Então, vamos ver aqui. Cada quadro, vocês verem que tem um valor, certo? Então, vamos lá. Eles devem ser agrupados em duas parcelas, tá? Então, a A, por exemplo, a A vai ficar 1.608 mais 3.127. Por quê? Porque o resultado dessas duas parcelas é igual a 4735, tá bom? Você vai procurar as parcelas, vai somá-las. Por exemplo, na A, você vai descobrir qual é a parcela que dá 4.635. Que foi o que eu disse para vocês, tá? Que é justamente a junção das parcelas de 1.608 mais 3.127. Juntando essas duas parcelas, vai igual a esse valor. Então, você vai procurar da B e da C. Quais são as duas parcelas que eu posso juntar? Que vai dar 8.402. E a outra que dá 12.752, tá certo? Então, vamos lá. Agora, crie uma situação semelhante. Troque o livro do seu colega para resolver o problema. E, tia, mas eu não estou na minha sala de aula. Não tem problema. Você pode fazer trocando os probleminhas, tá? Você pode até pedir para a sua mamãe ou seu papai trocar, tá certo? As parcelas para que você venha resolver o problema, tá? Mãe, pai, troca aqui essas parcelas para que eu possa resolvê-las, tá? Bem rapidinho. Quarta questão. Complete as retas numéricas. Como? Vocês vão fazer da seguinte forma, gente. Tem 800 mais 230. Aí você vai somar. 800 mais 230 é tanto. Aí você coloca. Aí depois você vai colocar o seu resultado mais 120. Ah, é esse valor aqui. Coloca dentro do quadrado. Colocou dentro do quadrado, você vai somar mais 180. Hum, essa aqui tá fácil. Eu sei. É esse aqui. Coloca dentro do quadrado. Resolveu? Vai somar mais 300. Ah, essa aqui tá mais fácil ainda. Aí você soma mais 300. E em seguida você vai somar com 270 e finaliza aí a reta numérica. Lá na outra também é do mesmo jeito. Inicia assim com o número 400. Aí você vai fazer 400 mais 520. Ah, essa é fácil. É tanto. Coloca dentro do quadrado. Esse resultado que está dentro do quadrado mais 700. Colocou mais 700? Põe dentro do quadrado. Colocou dentro do quadrado mais 80. Aí você vai e finaliza com o resultado. Entenderam, turma? É assim que você vai realizar, completando as retas numéricas. Sempre somando um resultado com o outro. Tá certo? E aí você vai somando um com o outro, um com o outro, até chegar na reta final. Tá bom? Agora vamos efetuar as operações. Simples. É bem simples, gente. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão somar 3.215 mais 4.912. Soma, coloca o resultado. Tá bom? E aí vocês vão colocar na outra do mesmo jeito. Soma e coloca o resultado. Tá bom? Essas atividades são bem simples. Gente, são essas duas páginas que vocês deverão fazer. Tia, mas ainda restou uma página. Não é pra fazer, tá bom, turminha? Porque essa página nós vamos fazer próxima aula. Próxima aula eu estarei explicando novamente sobre as propriedades associativas. Então assista a nossa aula. Não perca, tá bom? É importante que vocês assistam as aulas pra acompanhar os nossos assuntos. Tá bom, turminha? Essa foi a atividade de hoje. Realizem com capricho e com muita dedicação. E até o nosso próximo encontro, turminha, se Deus quiser. Tchau, tchau.